Boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria de informar que esse evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Alerje. Portanto, seria de bom tom se baixassem o celular, botassem no modo silencioso. Por favor. Bom, é com muita alegria que damos início ao evento de lançamento da rede Oceano Limpo RJ. Boas-vindas também a quem está nos acompanhando pelo canal do YouTube da Alerje Digital. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao presidente da casa, ao presidente da Alerje, o deputado estadual André Siciliano, ao deputado Tiago Pampolha, que eleito vice-governador, vice-governador, a chefe de gabinete do deputado Tiago, a senhora Tereza Nunes, chefe de gabinete da presidência da Alerje, a senhora Fabiane Gil, o pessoal da comunicação social, com a diretora Cris Laranjeiras, o cerimonial da Alerje, o departamento de informática, a TV Alerje, a equipe de som e demais funcionários da casa que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui hoje realizando esse evento. Hoje estamos aqui para debater sobre um dos maiores problemas da atualidade, o lixo nos mares. Essa é uma questão complexa e sistêmica, que deve ser endereçada a partir de múltiplos olhares. Essa é a proposta da Rede Oceano Limpo, uma rede participativa e multissetorial que visa construir uma estratégia estadual de enfrentamento ao lixo no mar. Hoje vamos conhecer mais sobre a rede e os próximos passos desse importante trabalho. Gostaria de convidar, para ocupar o seu lugar na mesa de abertura, a subsecretária de saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, a senhora Jaqueline Alvarenga. O diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do Ambiente, o senhor Leandro Gomes. A gerente de portfólio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a senhora Manuela Muanes. A gerente de projetos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a senhora Laura Petroni. O coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, o senhor Alexander Turra. A gerente de projetos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e a senhora Laura Petroni. Obrigado. Bem, nesse momento, para dar as boas-vindas a todos, eu passo a palavra para ele, o coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade, o senhor, o professor Alexander Turra. Por favor. Muito obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Uma alegria imensa estar aqui nesse momento, não só o momento do projeto, mas o momento em que a gente está vivendo em relação à temática do lixo no mar no Brasil e no mundo. Eu queria dar, assim, as boas-vindas a todos e todas, dizer que é um prazer estar aqui nessa casa, que tem um simbolismo muito importante em vários aspectos, inclusive para a temática ambiental. Ricardo, a gente tem aqui o Rio de Janeiro como tendo um protagonismo nessa temática, em termos nacionais e também mundiais. A Rio 92 foi aonde? Foi aqui. E a gente tem, então, esse movimento superimportante que agora foca no lixo no mar. Então, Jaqueline, Leandro, Laura e Manuela, a gente tem aqui esse simbólico dia em que a gente está trazendo esse lançamento, que, na verdade, é algo que não se lança, é algo que roda. É uma roda que está girando e que está ganhando tamanho, está ganhando volume, está ganhando penetração nos diferentes setores da sociedade, para que a gente consiga fazer um movimento compreensivo, sistêmico, integrado, estruturante, diferenciado, para a gente poder fazer essa transformação que a gente precisa na sociedade. Nós mesmos, nas políticas públicas, porque aí a gente tem essa ideia desse movimento duradouro, nas pessoas, nas instituições, nas crianças, nas escolas, nas unidades de conservação, nas empresas. Ou seja, nesses mais variados atores ou setores da sociedade que precisam estar envolvidos nessa discussão que é hipercomplexa. Estava falando agora há pouco sobre uma das raízes dessa temática, que é na pobreza. A pobreza, a exclusão. A gente tem falado muito de um tema chamado racismo ambiental, ou racismo oceânico, e que acaba fazendo com que a gente tenha um efeito desproporcional das mazelas trazidas pelas mudanças climáticas, pelas crises ambientais, para uma parcela muito circunscrita da sociedade. e que, às vezes, a gente chega e fala que a culpa do lixo no mar é dessa parcela da sociedade. Só que, na verdade, o lixo no mar acaba sendo um indicador, um sintoma de que a gente tem um problema na sociedade que é ligado à questão da produção, do consumo, sim, da matriz energética, de onde vem, por exemplo, boa parte da matéria-prima que gera esse monte de resíduos que a gente está gerando e levando para o mar. Mas a gente está falando também da pobreza, que é algo que a gente tem que combater. A gente tem que pensar em design de produtos, sim. A gente tem que pensar no consumo, na racionalidade da produção, sim. A gente tem que pensar na gestão dos resíduos, sim. Mas a gente tem que pensar também nas pessoas. E, dessa discussão toda que se inicia há duas semanas no Uruguai, que é o movimento de construção de um tratado internacional para a gente combater a poluição ambiental por plástico, lá se falou muito dessas pessoas. Se falou muito dos catadores, da importância que a gente pode, ou da oportunidade, Manuela, que a gente tem nesse momento de pegar, por exemplo, o mundo de recursos, de valores, que está relacionado a todos esses aspectos, desde o desenvolvimento tecnológico até a gestão dos resíduos, e criar um movimento um pouco mais democrático. Um movimento que distribua renda, por exemplo. Então, quando a gente está falando de lixo no mar, a gente está falando de muita coisa. E é isso que a gente vai discutir aqui. Vamos entender quais são as oportunidades, quais são os desafios que a gente vai superar ao longo desse processo. que tem, enquanto projeto, um tempo limitado, mas enquanto movimento, é um movimento sem fim, para sempre. Porque ele é urgente. O oceano está pedindo socorro, para ontem, para hoje, e para sempre. E é isso que a gente está fazendo aqui, fazer a diferença, para transformar esse oceano, sem deixar de olhar para as pessoas que dele dependem. Então, dando essa primeira fala de boas-vindas e de abertura, e tentando trazer um pouco de inspiração, eu acho que a gente está aqui construindo o futuro e fazendo a diferença. E é assim que eu quero sair daqui. Cheguei aqui pensando assim, e tenho certeza que eu vou sair daqui com mais energia para a gente continuar nesse movimento, fazendo isso, que é o que a gente está afim e precisa fazer. Obrigado. Obrigado, Alexandre Turra. Ele que é biólogo, mestre, doutor em ecologia pela Unicamp, professor titulado Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Muito obrigado por sua explanação. A próxima fala vai para ela, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em meio ambiente pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia. Mestrado em Ciências da Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, gerente de projetos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, e atuou em diversos projetos como o Fundo da Mata Atlântica, TAC, FRAD, atualmente ela é gerente de TAC de Almoxarifados e Submarinos. Por gentileza, a senhora Laura Petroni. Muito obrigada. Vocês me escutam bem? Bom, primeiro, queria dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer também pela disponibilidade de tempo, por vocês estarem aqui com a gente hoje. Esse é o primeiro grande encontro da Rede Oceano Limpo, mas há previsão de outros. E, assim como o Turra disse, a gente espera que essa rede se perpetue muito para além do projeto. A gente está aqui no contexto do projeto TAC Almoxarifados e Submarinos. E, recentemente, por esse projeto, a gente também abriu uma chamada de projetos, e temos aqui alguns integrantes das equipes e das propostas que foram selecionadas. Uma chamada de projeto voltada para a poluição marinha, para esse enfrentamento, que é o que nos une aqui hoje. E, então, a partir de janeiro, a gente já tem vários projetos iniciando, com pesquisas científicas, com trabalho de educação ambiental, para subsidiar e para incrementar essa rede. O TAC Almoxarifados também tem outras vertentes muito alinhadas com o que o Turra acaba de falar. Então, tem um objetivo que é focado na pesca artesanal, o apoio a comunidades pesqueiras, e tem também o apoio a unidades de conservação federais e estaduais. Então, é um projeto muito interessante que tem unido vários setores, e eu acho que, assim, com o setor público, agradeço muito a presença de vocês, de todos vocês. Assim, eu acho que a gente vai conseguir, de forma articulada, organizada e participativa, pensar no nosso objetivo, que é a construção de estratégias na esfera, agora a gente está aqui na esfera estadual, mas essa é uma temática superimportante, relevante, como todos nós sabemos. Então, muito obrigada, eu desejo um ótimo evento para vocês, e sigamos juntos. Muito obrigada, senhora Laura Petroni, gerente de projetos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Próxima fala, fica com ela que é economista pela UFRJ, com pós-graduação em gerenciamento de projetos pela FGV. Por gentileza, gerente de portfólio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, a senhora Manuela Muanes. Olá, obrigada, boa tarde, obrigada pela presença de todos, eu trabalho diretamente com a Laura. para mim, é muito orgulho estar nessa posição, hoje eu sou gerente de obrigações legais, um portfólio de obrigações legais no Fumbio, que é uma fonte de recursos para o setor ambiental, como as compensações ambientais, que às vezes ficam perdidos na burocracia, nas empresas, em outros canais, e a gente, no Fumbio, conseguiu se colocar nesse nicho e ir se colocando, e hoje a gente tem uma carteira de termos de ajustamento de conduta, de compensação ambiental, que começou com o fundo da Mata Atlântica, onde eu participei da elaboração, então é uma fonte de recursos que traz muito, não é uma simples doação, é uma conquista, é uma, a gente viabilizar esses recursos é mais uma fonte, não é a fonte que a gente gostaria, porque geralmente ela vem de acidente, mas pelo menos a gente consegue de alguma maneira fazer a mitigação disso. Então, o TAC Almoxarifado chegou, eu voltei ao Fumbio como gerente em 2020, em outubro de 2020, esse TAC a gente assinou com o Ministério Público em abril, e a gente teve muita participação em tentar trazer esse projeto do Pemalme para esses recursos, a gente apresentou, apresentou no Conselho, foi muito bem recebido pelo MP, a gente levou para o Tiago, o Tiago Pampoli, que na época era secretário da SESP, o José Ricardo, e também eles abraçaram o projeto na época que a gente apresentou. Então, é muito importante porque a gente, hoje, no Fumbio, a gente está tentando fazer esse papel de tentar catalisar recursos, catalisar pessoas, sinergia entre projetos, e a gente já tinha apoiado de alguma forma em São Paulo, e hoje a gente está tentando apoiar com outros projetos em outros estados do Brasil, mas o Rio é a nossa casa, é simbólico para a gente, e é isso, e pensar tanto nas sinergias quanto nessa perpetuidade, então projetos que continuem, que o TAC vai ter quatro anos, a gente não tem recurso para sempre, mas que esse network, esse conjunto de organizações aqui possam continuar, e esse, muita alegria, essa conexão entre a política pública, entre o governo e a sociedade civil, a gente poder trabalhar junto, então acho que é isso, acho que é nosso papel, é fundamental, e é isso que nos move, nosso propósito é tentar catalisar, canalizar recursos para o meio ambiente de forma sinérgica, com perpetuidade e com diversos atores, de stakeholders, esse é o nosso desafio, então acho que esse projeto simboliza isso. Muito obrigada. Obrigado, Manuela Muanes, gerente de portfólio do Fonbio. Eu gostaria de pedir à mesa que quando fosse falar se aproximasse mais do microfone para que a gente possa ter uma transmissão de qualidade, tá bom? Muito obrigado. Próxima fala, ele que é gestor industrial, especialista em gerenciamento de projetos e gestão ambiental, hoje diretor de biodiversidade e áreas protegidas e ecossistema do INEA. Por gentileza, o senhor Leandro Gomes. Boa tarde a todos. toda a mesa aqui envolvida, estendo a fala, pegando o gancho da Manu em primeiro lugar, chamo de Manu porque a gente já se conheceu assim, é muito bom trabalhar com o Fonbio pela competência e por todo o resultado que o Fonbio tem, e agradecer a todos os atores políticos que de uma certa forma acreditaram quando vocês levaram lá o primeiro momento, o apoio que o secretário deu, o Tiago, e depois passando a bola para o Zé Ricardo. Hoje a gente representa o INEA aqui na figura do Felipe Campelo e a sinergia do órgão é muito grande, a sinergia do órgão é realmente ser executor, tentar empatar, equilibrar esse ato entre gestões, onde a gente teve poucas entregas e realmente ser servidor. Hoje a gente vive um marco aqui, esse lançamento, lembraremos desse lançamento por muitos anos ainda. E o sucesso, mesmo que vindo de uma compensação, um impacto, é a maneira que o meio ambiente aprendeu de ser criativo, a maneira que ele aprendeu de mitigar e custear projetos a qual são tão importantes, porque o crescimento populacional acaba de uma forma incontrolável gerando esses impactos. Esses impactos que a gente tem algumas pesquisas, temos alguns levantamentos, temos várias rodas de discursão, mas, quando vamos para o mar, quando vamos para a água, a gente está longe de ter diagnósticos precisos, a gente está longe de ter diagnósticos que nos mostrem realmente tudo. E, para isso, o nome muito bem intitulado de gestão participativa, essa construção participativa. Ela vai ser participativa e vai ser importante, pegando o gancho de vocês, na construção do STAC, se a gente der uma coisa chamada sustentabilidade. Quando a gente fala de um projeto, a gente tem início, meio e fim, custo definido, a entrega que a gente quer ao final, que vai ser discutida dentro de um grupo técnico, em todos os temas que a gente vai envolver nisso, mas ele precisa chegar na população. Todos os parentes de vocês, os vizinhos de vocês, precisam enxergar que isso está acontecendo em toda a região costeira nossa. A gente precisa enxergar como que, nessa sustentabilidade, a gente mexe com a economia circular. Como que a gente pega aquele pessoal que quer uma oportunidade e, tratando do lixo ou cuidando do nosso meio ambiente, isso também possa gerar uma fonte de recurso. Eu sei que temos outras oficinas, como a pesqueira, dentro do projeto, mas esse é o maior desafio da gente aqui no meio. Esse TAC, ele atende, como você falou aqui, algumas unidades de conservação e eu, como diretor, e temos aqui servidores do órgão, como o meu querido gestor aqui da Tiririca. Quando a gente recebe equipamentos para um órgão público, onde também, precisa se modernizar, precisa atualizar, e a gente consegue receber equipamentos e apoio, aquele servidor que é apaixonado pela causa ambiental, está há anos, é patrimônio do órgão, ele vê uma forma daquele trabalho dele andar, aquele trabalho que, às vezes, poderia estar parado ou que tem uma grande oportunidade de ele botar para frente o que ele vê no dia a dia. Cabe a gente, e aí eu estendo, dentro da fala, todo o apoio que o INE e a SES puderem fazer esse TAC, não só as obrigações legais de acompanhamento, mas todo o apoio criativo de pertencimento, de engajamento de todos os nossos servidores, nós, diretores, presidência, para que a gente possa realmente criar esses caminhos participativos e sustentáveis. a gente já cria algumas ferramentas. Então, por exemplo, uma causa que tem um eixo dentro do desenvolvimento sustentável, dentro dos eixos do ODS. Alguns dos nossos programas lançados esse ano tendem a mandar recursos para as cidades baseadas em projetos locais dentro dos eixos de sustentabilidade. Por que não o exemplo desse TAC, os projetos, e toda a discussão que a gente vai fazer, possa ser motivador para que as cidades criem projetos locais e isso seja cada vez mais multiplicador. Então, é a semente que plantamos aqui hoje. Não a gente, não como figura de autoridade, mas sim de servidores, e vocês aqui, como testemunhas e participadores disso, possamos multiplicar cada vez mais. Então, que fique na nossa falinéia a forma apaixonada de continuar a multiplicar um projeto como esse, multiplicar o apoio a combater o lixo no mar, a controlar e dar apoio ao gerenciamento costeiro do nosso Estado, também, de uma certa forma, esquecido ao longo do desenvolvimento das cidades, para que a gente possa combater isso tudo. Então, essa forma apaixonada que eu convido a todos vocês é estarem junto com a gente, construir junto com a gente, todos os atores, todos os players, mas também todos os cidadãos que vão ver esse projeto acontecer e vão poder fazer parte disso. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, diretor de biodiversidade do Instituto Estadual do Ambiente, senhor Leandro Gomes. Próxima fala, ela que é formada em engenharia civil, especialização em estrutura e engenharia sanitária e ambiental. Por gentileza, subsecretária de saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, a senhora Jaqueline Alvarenga. Obrigada, meu amigo. Boa tarde a todos. É muita alegria estar aqui hoje falando sobre esse assunto tão importante. Gostaria de cumprimentar toda a mesa. Obrigada pela disposição de todos, a UNEA, de estar junto com a gente nessa caminhada. Desde quando a Fumbi procurou a gente junto com a USP, trouxe muita alegria a gente saber desse projeto, desse desenvolvimento, dessa participação, de chamar o Estado junto para participar. Estado desenvolvendo política pública, é necessário que ele esteja junto com essas estratégias que são elaboradas para o enfrentamento e o combate no lixo no mar. Porque se a gente sabe que o resíduo, o lixo, ele foi feito em território, como que ele chegou no mar. Então, a gente precisa, sim, entender essa gestão de resíduos e desenvolver uma política pública eficiente que funcione. Isso a gente fala para 92 municípios. O Rio de Janeiro é muito grande. Então, a gente tem desenvolvido cada vez mais projetos, programas para que vão de encontro com essa metodologia, que vai de encontro com essa conscientização. igual você falou, é necessário a gente fazer essa conscientização e essa sensibilização nos municípios para que a gente possa entender ou identificar esse fluxo que pode estar acontecendo de alguma forma errada ou de forma equivocada para que a gente possa levar conhecimento e consertar o máximo possível esse impacto que acontece, que acontece cada vez mais de forma crescente, que está destruindo toda a nossa biodiversidade, o nosso ecossistema. Então, é muito importante. O Estado está totalmente voltado nessa temática, juntando os esforços, trazendo toda a equipe, trazendo todo o órgão junto para que isso, sim, possa ser um objetivo, possa ser uma política pública, não só eficiente, mas com eficácia na ponta para que ela resolva. então, cada vez mais a gente está envolvido nisso, o Estado, o Instituto, o INEA tem desenvolvido um trabalho maravilhoso. Deixo aqui até o meu agradecimento ao Ricardo, que tem desenvolvido um excelente papel. Deixo meu agradecimento também à Fernanda Peralta, que tem tocado junto com a USP e a Fumbio sobre esse assunto e deixar bem claro que isso é uma urgência, como já foi dito aqui. Isso é para ontem. Isso já era para estar sendo desenvolvido cada vez mais latente. A gente não tem tempo, a gente não tem tempo para esperar, a gente não tem tempo para acontecer. Então, precisam ser feitos cada vez mais políticas públicas eficientes para que a gente tenha, assim, esse retorno. Hoje, no Estado, a gente tem o plano estadual de resíduos sólidos, que vai sofrer uma revisão, porque ele já está um pouco descaracterizado, e nele a gente vai incluir essa pauta toda de enfrentamento e combate ao lixo no mar. Então, a gente vai trazer tudo isso para dentro do plano estadual para que ele fique cada vez mais completo, para que ele abarque todos os assuntos. A gente também vai trazer toda a questão dos catadores de materiais recicláveis, das cooperativas. É necessário incluir. Hoje, a gente tem no Estado um programa que vai diretamente nessa vertente, que é o Remedy RJ. não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer, qualquer coisa, olha no site. Ele é um projeto totalmente voltado para cooperativas, para catadores, onde a gente trabalha o fomento da geração do trabalho e renda, dos materiais recicláveis, onde a gente trabalha essa temática de uma forma escalonada, que possa ser usado como política pública duradoura para sempre, que é isso que a gente precisa. Então, a gente tem várias iniciativas no Estado acontecendo, que a gente agora vai poder juntar e consolidar e acrescentar junto no enfrentamento e o combate ao lixo no mar. Entender quais são as nossas particularidades, que são diferentes de outro Estado, entender quais são aqui os nossos problemas, para que a gente possa encontrar a melhor solução, a solução que mais vai entrar na nossa realidade, que mais vai se adequar e o que mais vai fazer sentido para o nosso dia a dia. Então, é muito importante o Estado hoje, ele já tem alguns consórcios públicos de resíduos, alguns arranjos regionais, onde a gente trabalha com toda essa temática de gestão de resíduos sólidos no município, sensibilizando, trazendo informação, conscientização para os gestores do local. A gente precisa levar essa formação aos municípios. A gente precisa fazer essa sensibilização do gestor público e, quando a gente fala isso, a gente fala do prefeito, a gente fala do secretário, a gente fala dos servidores públicos, para que a gente possa cada vez mais trabalhar dentro daquele município a educação ambiental, que é ali que começa tudo. É necessário a gente falar sobre isso. Educação ambiental é a gente estar preservando e levando adiante para as futuras gerações todo esse impacto, toda essa urgência, toda essa necessidade e todo esse respeito com o meio ambiente, que é necessário a gente pontuar aqui. Respeitar, porque a nossa matriz econômica, ela passa pelo meio ambiente. E cada vez mais tem passado mais ainda, isso é inegável. Então, a gente precisa, sim, voltar os nossos olhos, os nossos esforços. Eu achei maravilhosa essa iniciativa da criação da rede, porque a gente traz para o debate, a gente traz a faculdade, a gente traz a gestão municipal, a gestão estadual, a gente traz a sociedade civil, a gente traz as empresas. Então, assim, esse aglomerado de atores de diversos lugares ajuda com que a nossa rede seja cada vez melhor debatida, melhor trago para o cenário de suas particularidades, de cada setor, penso que desenvolve, às vezes, alguma coisa que a gente pode aplicar. Às vezes, a gente não aplica aqui na região metropolitana, mas, às vezes, aplica no interior. Então, a gente consegue ir adaptando, e sim, de uma forma, na sintonia, que eu achei isso muito legal, dessa troca. Então, assim, quero deixar os meus parabéns para vocês, todo mundo que tem participado da organização, da rede, do TAC ao SUB, deixar o Estado sempre de portas abertas para vocês. Gostaria de transmitir o meu abraço que pediu para transmitir para vocês o nosso secretário, José Ricardo. Ele não pôde estar aqui, porque ele está na COP15. Então, é muito importante esse momento. Ele está lá, representando o estádio, uma conferência de biodiversidade tão emergente, tão com relevância, e importante, necessário que a gente debata todos esses assuntos e que a gente cumpra e que a gente assuma, sim, pontos de vista e que a gente assuma responsabilidades. Eu acho que é isso que o meu ambiente pede. Então, se ele não pôde estar aqui por isso, mas transmito o abraço dele para todos vocês. E muito obrigada por todos estarem aqui. Muito obrigada por todos estarem participando. Eu fico muito feliz de ver a casa cheia num tema que realmente é de relevância e de muito significado para a nossa Secretaria de Estado, que hoje mexe com todas essas políticas públicas de desenvolvimento de resíduo. Então, meu muito obrigada e boa tarde. Bom, sendo assim, damos por encerrado a mesa de abertura do lançamento da rede Oceano Limpo RJ. Nossos agradecimentos a Manuela Mones, gerente de portfólio do Fumbio, a senhora Laura Petroni, gerente de projetos também do Fumbio, o professor Alexandre Turra, coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, o nosso diretor de biodiversidade do INEA, o senhor Leandro Gomes, e a subsecretária de Saneamento da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Obrigado pela participação de vocês. Gostaria de pedir que ocupem de volta o seu lugar na plateia. Bom, na sequência de nossa programação, eu gostaria de convidar aqui à frente ela que é bióloga, especialista em gerenciamento ambiental e mestre em oceanografia, ambos pela Universidade de São Paulo. Por gentileza, a senhora Natália Grilli. Oi, boa tarde. Vocês me escutam bem se eu falassem? Oi, gente. Então, prazer estar aqui. Meu nome é Natália. Eu estou tendo o prazer de gerenciar esse projeto lindo que é a Rede Oceano Limpo. E queria agradecer a presença de todos aqui e agradecer também a minha equipe, que é composta não só pelo TURRA, que coordena, mas também pela Vitória, a Tássia, a Elisa, a Catarina, a Carla, a Marina, que também não está aqui porque também está na COP15, que é um evento fundamental. E também, claro, o pessoal que está junto com a gente toda semana ali no grupo focal que a gente formou do INEI e da Céas, Ricardo, Jaqueline, o pessoal do PSAM, o pessoal da Fernanda, a Kate, também da CEDERI. Aqui? Como? Aqui está bom? E o pessoal do FUMIL também dando todo o apoio necessário. Então, como a gente falou, é uma rede não só do nosso trabalho, mas uma mini rede também para a gente poder estar aqui fazendo esse evento. Então, a ideia de hoje é realmente dar uma transparência para saber quem que é, quem está fazendo parte da rede, o que a gente já fez até aqui e o que a gente está planejando para o ano que vem. Pode passar, Vila, por favor. Então, rapidamente, o que a gente veio fazer hoje? Então, uma fala de boas-vindas com institucionais. vou apresentar rapidamente a rede Oceno Limpo. A gente previu uma atividade de integração para aproveitar que a gente está aqui no momento presencial, não ser só essa coisa unidirecional da gente falando e vocês escutando. A gente vai estimular que vocês, aproveitando que está aqui, façam aí um network e se conheçam um pouquinho. Vai ter um momento de plenária para vocês compartilharem o que vocês pensaram juntos. E próximos passos, encerramento e depois um momento de confraternização. O Coffee Break, a gente colocou só no final mesmo, mas ele está disponível aqui. Água e cafezinho à vontade. Não sei se vocês precisarem ir no meio do evento, se quiserem um cafezinho, vai, volta. Tranquilo, está lá disponível. Por favor, Vila. Bom, não vou me alongar muito nessa parte de contextualização sobre o lixo no mar, porque a mesa, acho que a mesa de abertura já tratou isso muito bem, que é realmente um problema global, mas é um problema que não é novo, é um problema antigo, mas que ele vem sendo tratado com mais e mais destaque nessa agenda global. A gente tem um objetivo de desenvolvimento sustentável número 14, o Vida na Água, ele tem uma meta que é dedicada especialmente à questão da poluição marinha, a meta 14.1, então, que já é alguma coisa que chama muita atenção para esse problema. a gente também está na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que é a chamada década do oceano, que tem como resultado, um dos resultados esperados, a construção de um, o alcance de um oceano limpo. E como o Turra também comentou, a gente está entrando, a partir desse ano, pela coordenação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a construção de um tratado global para tratar contra a poluição plástica, também focando no meio ambiente marinho. Então, a ideia é a gente criar como se fosse um acordo de Paris contra a poluição plástica, para vocês terem noção da dimensão que vai se tem para esse tratado. E as discussões começaram esse ano, então, a gente está em um time muito bom para também internalizar essas discussões que estão acontecendo em âmbito internacional. Aqui no Brasil, a gente tem, em 2019, foi lançado o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que foi um compromisso assumido pelo governo brasileiro, na primeira Conferência das Nações Unidas em 2017, Conferência do Oceano das Nações Unidas. A partir de 2020, os estados começaram a ter um protagonismo para fazerem suas próprias políticas públicas e planos. A gente teve, em 2021, o lançamento do Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar do Estado de São Paulo, que eu vou detalhar um pouquinho mais, porque a nossa equipe fez parte dessa construção e a gente está adaptando o modelo aqui para o estado do Rio. E esse ano, a gente também teve o lançamento do Plano de Ação de Combate ao Lixo no Mar no litoral de Pernambuco. Então, isso é muito legal, porque apesar das discussões acontecerem em âmbito internacional, a realização acontece ali no local. Então, é muito legal que os estados estejam acompanhando e sendo protagonistas e adaptando esse tema às suas próprias localidades. O PEMALME é a sigla do Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar para o Estado de São Paulo. Foi um projeto muito bacana que a gente fez com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo nos últimos dois anos, dois anos e meio, que foi baseado na integração entre ciência e gestão para criar uma política pública que pudesse enfrentar o problema no Estado. E a ideia era criar uma estratégia integrada e estruturada para diagnosticar o problema do lixo no mar, porque foi uma estratégia definida pelo Estado de São Paulo que antes de ter estratégias de combate era necessário diagnosticar o tamanho do problema, a partir da combinação de conhecimento, de engajamento entre as atores-chave que já tratavam do problema no Estado, amparando o desenvolvimento de uma estratégia de combate. Então, agora, a partir que a gente lançou o plano de monitoramento e avaliação, a gente está trabalhando no plano de combate. E, claro, estabelecer um canal de comunicação transparente, participativo entre a ciência e gestão. Então, esses foram os pilares que a gente construiu o plano em São Paulo e que a gente acha importante de replicar aqui no Estado do Rio. Então, essa é a integração entre ciência e gestão, participação social, comunicação e transparência. Pode passar ali. Como a gente já foi trazido aqui pela mesa também, principalmente pelas falas do Fumbiu, a gente está dentro do contexto do TAC, a Moxarifados Submarinos, ali na última linha, que é de pesquisa marinha e conservação de biodiversidade, com destaque ao programa do lixo no mar. Então, algumas ações que a gente vai desenvolver aqui no Rio, eles se diferem do que a gente fez em São Paulo também, porque a gente está dentro desse contexto do TAC, especialmente as nossas ações com as unidades de conservação. Então, rapidamente, de contexto, a gente chegou na rede Oceano Limpo, que é esse processo que a gente está construindo aqui no Rio, junto com vocês. Pode passar ali. O objetivo, então, ele não é simplesmente replicar o que foi feito em São Paulo, porque isso jamais daria certo. A gente está falando de um contexto completamente diferente, tanto geográfico, quanto de iniciativa social. O Rio tem um outro tipo de complexidade, mas a ideia é o que eu falei, a gente trazer alguns pilares que nos ajudaram ali, adaptando o modelo para o Rio de Janeiro, com a ideia de construir uma estratégia de enfrentamento ao lixo no mar que faça sentido com o que já vem sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente aqui, como equipe da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, a gente não cria políticas públicas. A gente está como facilitador de um processo para que isso aconteça junto ao governo do Estado, auxiliando, seja com conhecimento técnico, seja facilitando, seja fazendo pontos. Então, o nosso trabalho aqui é facilitar com que esse processo aconteça. E aí que a gente começou lá no começo do ano, em janeiro desse ano, e o nosso projeto tem cinco fases. Esse ano começou as fases 1 e 2, na criação do momento político e diálogo para a governança. Depois a gente vai passar para a fase especialmente de combate ao lixo no mar, as integrações com as unidades de conservação e uma fase transversal que é a de comunicação. Então, quem ainda não conhece, a gente tem o Instagram do projeto, a gente tem um site e a gente tem uma newsletter. Provavelmente vocês que já estão inscritos na rede, vocês devem estar recebendo. Caso alguém aqui não esteja recebendo os e-mails que a gente manda, depois fala comigo que deve ter algum probleminha em e-mail. Enfim, é muito importante que a gente consiga fazer essa comunicação com vocês. E, como a gente está falando de uma rede, essa parte de envolvimento de atores-chave é fundamental, porque a gente gostaria que os atores da rede participem das interações que a gente propõe para que haja realmente um compartilhamento de recursos, estruturas, dados, perspectivas, para que a gente possa realmente co-construir uma estratégia. Porque não é ideia, a gente poderia muito bem vir com um plano pronto, baseado em algum framework internacional e ser validado, mas a gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha em uma perspectiva de participação, de construção conjunta. Mas, para isso, a gente precisa do envolvimento e da participação. Então, quem somos até agora? Para construir a rede Oceano Limpo, a gente partiu de algumas metodologias de identificação de atores-chave. Como eu falei ali no começo, a gente tem um grupo focal entre a Cátedra, o INEA, a CEAS, UPSAM e a CEDERI, que a gente fez uma oficina de levantamento de atores. Então, quem que a gente entendia que trabalha com isso aqui no Rio, que deveria fazer parte da rede Oceano Limpo. E aí a gente listou, montou uma centena de atores. E aí a gente enviou formulários para vocês. E a última pergunta do formulário era quem você acha que deveria estar envolvido nessa rede? Que é uma metodologia que a gente chama de bola de neve, para que outros atores possam indicar outras pessoas, para que a gente não fique nesse viés de quem fez o levantamento no início. Então, com essa metodologia, a gente tem mais chance de alcançar cada vez mais pessoas. E aí a gente mandou os formulários para essas pessoas também. Pode passar. E aí, nesse formulário, havia também perguntas de quais são as iniciativas que você ou a sua instituição promovem com relação ao enfrentamento ao lixo no mar. Então, a gente recebeu um montão de iniciativas porque, claro, a gente chega aqui no Rio e a gente não vai querer inventar a roda. A gente quer, obviamente, unir esforços, evitar a duplicação de esforços e construir a partir do que já vem sendo feito. E aí, para entender melhor quais são essas iniciativas, a gente categorizou elas em quatro tipos. Então, são iniciativas que podem estar atuando ali na geração. Então, são iniciativas relacionadas à gestão de resíduos sólidos, gestão de ensinamento básico, logística reversa, esgoto. Então, as iniciativas que estão nessa ordem são categorizadas como geração. Tem aquelas iniciativas que são categorizadas como exposição, que é a partir do momento que o resíduo já chegou no meio ambiente. Então, a gente está falando de limpeza de ambientes costeiros, monitoramento, tanto dos ambientes quanto da biota impactada, programas de pagamento por serviços ambientais. Então, essas são categorizadas como exposição. Algumas iniciativas investigam quais são os efeitos que esse lixo está tendo no ambiente marinho. Então, recuperação da biota afetada, ou seja, por ingestão, emaranhamento, atendimento a banhistas que possam também ser impactados pelo lixo, entendimento de prejuízos econômicos da comunidades pesqueiras que são afetadas pela questão do lixo. Então, esses são os efeitos. E temos também atividades que são transversais a tudo isso, que podem ser criação de políticas públicas, educação ambiental, ciência cidadã e algumas outras pesquisas de tecnologia. E aqui vocês podem perceber que a gente, bem como foi tratado aqui na mesa de abertura, a gente entende o lixo no mar como uma questão holística e transversal na sociedade. A gente não está só falando de gestão de resíduos sólidos, a gente está falando de uma coisa muito maior, porque desde o design do produto até como ele é consumido, até o que acontece com ele depois que ele vira resíduo. Então, a gente atuar no enfrentamento do lixo no mar é atuar em cada uma dessas frentes. E isso é um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho, nenhum setor, nenhum ator consegue fazer sozinho uma coisa de trabalho conjunto. Um pouco dos resultados. as unidades de conservação foram identificadas 35 unidades de conservação marinho-costeiras estaduais e federais, e que a gente entrou em contato. E, por enquanto, a gente tem 20 dessas unidades cadastradas na nossa rede, sendo 13 estaduais, 5 federais e 2 de gestão integrada. Essas aqui são as unidades de conservação. Não espero que vocês consigam ler quais são elas, mas é só para a gente entender como elas estão distribuídas no estado do Rio. Então, é legal a gente ver que a gente conseguiu uma boa representação desde lá de Paraty até quase o norte ali do estado. Então, isso já é bem bacana, porque a gente também está tentando entender como o lixo no mar afeta essas unidades de conservação. Sobre as iniciativas mapeadas das unidades de conservação, a gente categorizou e, embora elas estejam presentes em todas as categorias, é bem gritante que a maioria delas é de exposição. Então, 17 das 29 iniciativas mapeadas, porque normalmente são relacionadas à limpeza de praias. Pode passar. No levantamento de atores, a gente levantou 262 atores, foram 79 priorizados e, por enquanto, a gente tem 76 atores que responderam ao nosso formulário de entrada na rede de todos os setores. Então, a gente tem 25 que se identificam como setor acadêmico, 14 setor público, 13 setor privado, 25 organizações da sociedade civil e um que não se identifica como nenhum desses setores. E, dessas 76 atores mapeados, a gente mapeou 116 iniciativas que esses atores realizam com relação ao enfrentamento ao lixo no mar. Também, a gente está em todas as categorias, mas a maioria delas é de transversal, que está relacionada mais à educação ambiental, pesquisa e políticas públicas. E, aí, essas iniciativas, a gente depois, por enquanto, são só dados muito gerais da nossa rede. Mais para frente, a gente quer, pretende debulhar isso mais para poder apresentar as iniciativas mais categorizadas para que todo mundo possa conhecer as iniciativas da rede. E, aí, agora chegou a nossa parte de atividade de integração, que a gente vai lá ser dividida em dois momentos. Um momento individual e um momento de, realmente coletivo. Então, primeiro, a gente vai dar três minutos para vocês pensarem nessa pergunta. Se quiserem escrever no celular, alguma coisa assim, que a pergunta é como a Rede Oceano Limpo se relaciona com o trabalho que você realiza na sua instituição? A gente não vai recolher isso, gente, é só um brainstorming mesmo, só para a gente poderem pensar a partir de tudo que foi falado aqui na mesa de abertura e um pouquinho sobre esses resultados muito breves que a gente tem. vocês pensarem sobre isso. Daqui a pouco eu vou passar a segunda pergunta. Então, três minutinhos para vocês pensarem. Para quem está nos assistindo virtualmente, a gente preparou um slide, então, que o pessoal da nossa Rede Oceano Limpo vai mandar no chat do YouTube essa mesma pergunta e aí vocês respondem lá no slide. Quem está virtualmente não sei nem para onde eu olho. é isso. É isso. É isso. Obrigada. 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 Bom, gente, agora a gente vai passar para a segunda pergunta. Pode passar, por favor. Que é também individual, que é vocês pensarem quais são as suas preocupações em relação ao funcionamento da rede e a sua participação dentro da rede. Possíveis preocupações, assim, a tempo, enfim, o que vocês pensam que é uma preocupação nesse sentido. Três minutinhos também. Obrigada. 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 Gente, agora a gente vai para a parte que a gente vai ter uma integração entre vocês. Pode passar. Mais um. Isso. Então a gente vai ter, nos próximos dez minutos, a ideia é que vocês, aí mesmo não precisa sair, porque infelizmente não dá para fazer roda aqui com essas cadeiras, mas perto de onde você está, se virem em grupos de seis pessoas, mais ou menos, e para construir junto, pensar a partir dessas duas primeiras perguntas que vocês pensaram individualmente, a ideia é que vocês reflitam em conjunto como que a rede pode se articular para lidar com as preocupações que vocês pensaram e que todos os envolvidos sejam impactados positivamente pela atuação da rede. e aí isso vai ser nos próximos dez minutos e aí depois a gente vai ter um momento de plenária. Então é bom que cada grupo tenha, escolha um relator, que depois a gente vai fazer um momento de plenária para todo mundo compartilhar o que foi pensado. Alguém não entendeu? Alguém ficou com dúvida? Se vocês quiserem rascunhar alguma coisa, a gente tem papel e caneta aqui para quem precisar. se quiserem. Obrigado. 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 e manutenção das longas, porque aqui no mundo cabe dois caminhões dentro da velha, porém, chegando a ele carece de manutenção, e ele acontece, como foi o Fábio, que é o Fábio, e eu falo o Fábio, o Fábio, a Eucaristia, como foi o Fábio, ou a Vasa, que é uma bandeira, então, hoje aqui, eu vi no muncato, a escolha é que eu, mas eu não sei, realmente, eu não sei, mas eu não sei, que eu tenho uma ideia, mas não é parecida, mas eu não sei. Pessoal que está acompanhando online, podem continuar aqui. Só reforçando para quem está online, se quiser enviar no chat quem se sentir inspirado e confortável para responder, essas três perguntas, a gente vai coletar essas informações também. Então, eu vou só repetir aqui quais são as perguntas. A primeira pergunta é como a Rede Oceano Olimpo se relaciona com o trabalho da sua instituição. A segunda pergunta é quais são as suas preocupações em relação ao funcionamento da rede e o seu envolvimento. E a terceira pergunta é essa que está apresentada. Como a rede pode se articular para lidar com as preocupações trazidas para que os envolvidos sejam impactados positivamente. Então, vai ser muito interessante para a gente também ouvir a opinião e o que vocês estão pensando daí também, que a gente vai coletar isso para o projeto. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Oi, gente. Só para avisar que a gente vai ter mais cinco minutinhos. Então já vão fechando aí, escolhendo quem vai ser o relator do grupo. E a gente vai passar para o momento de plenária, tá bom? Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. E aí 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 E aí